Geleia, você gosta de cera de ouvido? Não. Hoje você vai experimentar. Que gostoso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hora Épica. E o Geleia, eu não sei por que ele pediu pra gente começar o vídeo sério e falar que nós somos os 300. Por que 300? Por que 300, Geleia? Eu não entendi. Bonde dos 300 quilos. Bonde dos 300 quilos. Sim. Você tá dizendo que a somatória dos nossos pesos baixa 300 quilos, é isso? Baixa 300 quilos. Fácil. Fácil. Fácil, fácil. Peraí. Bate, bate. Bate, bate, bate. Você tá quase no 100, né, Raki? Tô quase no 100. Você tá acima de 100, né? Sim. Eu tô acima de 100? Sim. Então já bateu. Bateu, 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 bateu. Quase chega nos 400, dependendo da situação. Rapaziada, toma cuidado. Eu não sei por que o Geleia pediu pra fazer isso, cara. Mas enfim. Rapaziada, hoje a gente vai ter um vídeo muito especial, porque a gente vai... Mágico. 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 Hoje a gente vai experimentar. Sim. Faz a mágica de novo. Faz a mágica. Mágico. Mágico. Coloca o poder saindo das patinhas. Não quero ninguém. Assim, ó. Uma varinha mágica aqui, ó. Vai. Cuidado aí, galera. A pessoa de casa. Tem que botar a infecção das pessoas de casa aí, cara. A pessoa de olhar aí também, viu? Não, aparece o like. Tá. Ah, você enfeite só a galera pra dar like no vídeo? É, daí aparece o foguinho assim, like. Entendi. Aparece o cara. Caraca, esse tiro e despejo. É legal, o JJ Abrams lá. É muito bom. Ó, rapaziada, a gente tem aqui um vídeo que vocês pediram demais pra gente trazer, que é experimentando os feijãozinhos mágicos do Harry Potter, aqueles que tem aqueles sabores, vamos dizer assim, inusitados, como por exemplo... Exóticos. Exóticos. Cera de ouvido. Vômito. Vômito. Caquinha de nariz. Ah, esse é gostoso. Não, esse é gostoso. Esse é gostoso. A sua caquinha de nariz pode ser gostosa. Já comeu caquinha de nariz de outras pessoas? Esse foi um animal, velho. Entenderam? Bom, não tem muito o que falar, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, vamos começar a degustação. Quero ver quais sabores que tem, mas pra isso eu preciso tirar aqui da embalagem. Então, vamos experimentar. Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou só ler os sabores aqui pra vocês, que a gente pode ter o azar ou a sorte de tirar. Ok, beleza. Mas 50 é 50, né? Acho que sim. A gente tem aqui, ó, cera de ouvido, minhoca, sujeira terra aqui, canela, cereja, algodão doce, caquinha de nariz, blueberry, pimenta, banana, grama, maçã verde, marshmallow, ovo podre, salsicha, linguiça aqui no caso, limão, sabonete, tutti-frutti, vômito e melancia. Ok, são 15 bons e 15 ruins, então. Ah, geléia. É isso? Vamos fazer aqui uma... 50. 50%. 50, 50. Geléia, vamos ver se tá com sorte, hein? Eu vou ser o primeiro. Você vai ser o primeiro. É, que gostou. Eu vou pegar o de feira. Deus, por favor, Deus. Mostra aí que esse pode ser... Rapaz, olha o jeito que isso aqui tá. Cara, isso parece muito um... Cara, ó, eu acho que eu sei qual que é isso aí, geléia. Isso parece muito um negócio... Tá. Sabe? É. É. Dá-lhe, geléia. Vai lá, geléia. Pera aí. Nossa. De cabrito? Do geléia mesmo. Ei. É o quê? Tem gosto do quê, você acha, geléia? Quero ver se você consegue adivinhar. Não teve mágica aí, geléia? Nossa. O cheiro! Meu amigo! Que patiunga, cara! E aí, geléia? O que você acha que é o sabor? Qual o sujeito aí? Sujeira. Entre esses que eu falei, qual que você acha que é? Pera? Sei lá. Sujeira? Salsicha. Linguiça. Sério? É, era isso aqui, não era? É, né? Então, é isso aí. Você fez ou não? Sim. É uma coisa que é pior. Cara, tinha cheiro de sujeira, cara. Ah, que cinde a mão aí. É uma coisa muito pior do que salsicha, velho. É esse aqui, ó. Ah, duvido que esse é ruim. Esse aqui deve ser algodão doce, cara. Tem jeito de ser, cara. Ó lá. Tem jeito de ser. Nossa, minha mão tá sujinha. A mão tá sujinha. Tem que engolir, ué. Putz, grila, velho. É pra mastigar, geléia. Não é pra mastigar isso aí. Não dá não, né? Bastiga. O gosto aqui, o cheiro que tá na boca aqui. Tá na boca no nariz. Não era algodão doce, não? O que você acha que era isso aí? Sabonete? É. O bom que até agora não repetiu. Ó, geléia. Vou tirar um aqui pra mim, ó. Sem ver, geléia. Poxa, eu pensei que era esse. Você já ia mandar um vídeo, rapaz. Ó, veio um pra mim. Deixa eu ver aqui. Vê aí, cara. Ó, ele é amarelinho com coisinhas amarelinhas. Tem como pegar aqui? Meu amigo, isso é muito ruim, cara. O que você acha que é? Ovo podre. Acertou. Ninguém tinha um com o outro agora. Satei ruim. Não, e realmente eu não tosse com os sabores. Porque vocês estão acertando todos. Não. Cara, isso aqui tem gosto de ovo podre. O desafio de alguém é comer isso aqui depois. Não, não deve nem ter mais, né? Deve ser só um. Dose única. Dose única. Vai, geléia. Abre a mão aí. Ai, meu Deus. Por favor, deu, 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 deu. Não, foi o do, foi o do. Ei, peraí, calma. Você pode ter velho, né? Você pode ter velho, eu sei, cara. Vai, geléia. Ele era amarelo e vermelho. Como que vai ser bom, cara? Eu acho que essa aqui é de canela. De canela? Ah, não. Já sei qual que é isso aí, geléia. Tem que mastigar. Cara, ficou preso no meu dente. É horrível esse negócio, cara. O que você acha que é isso aí? Não é canela, não, cara? Não é canela, não. Não é canela, não. O que você acha que é? Não, ela parece uma canela. Já, chuta, o que que é? É picante? Não, é pimenta, aquela black pepper. Qual que é? Pimenta do reino? Pimenta do reino. Pimenta do reino. Gostou, geléia? Tem tudo a... Agora pegou. Agora que ele sai. Mas não é tão ruim assim. Bate na goela. Quando bato na goela não dá. Bate na goela. Não é tão ruim assim. É muito ruim. É muito ruim. Ah, pegou a amarelinha. Caraca, acho que isso daí é... Pegou a amarelinha. Nossa, pegando na língua agora. Não, isso é gostoso. O que você acha que é? Banana. Pegou a primeira bomba aí. Ah, eu dei sorte. E tem um gosto muito fiel de banana. É mesmo? Uhum. É, pena que eu não dei mais. Não existe mais. Pois é. Mas olha aí, quanto mais ruim sai, os melhores ficam. Eu acho que eu tô me ferrando. Olha a cor desse aqui, cara. Deixa eu ver. Deixa a gente achar aqui. Identifica aí. Identifica aí. Esse é qual? Não, esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Hum. É, o Vlad tá pegando os piores. O Vlad tá pegando os piores. Isso aqui é caquete da nisso. Caquete? Como é que ele acertou tão fácil? O molho. Você sabe o gosto da caquete. O melhor provou já? Caquete de nariz? Quem nunca provou caquete de nariz? Eu não sei. É até hoje em dia. É até hoje em dia. Cara, tem gosto de caquete de nariz, cara. Realmente, parece mesmo? Nossa, que nojo. Bota aí, Lucas. Olha lá no fundo. Olha lá no fundo. Por que que eu não pise esse vídeo? Cara, é horrível, cara. Mas o de ovo pôr é pior. É o seu agora, Jelé. Hum. Vai, vai, vai. Vai passando. Ô, Jelé, você come com a caquete de nariz até hoje, então? Já não. Claro que não mexe que não. É só mesmo, só mesmo, só mesmo. Jelé, deixa guardado. Mas você dá aquela catarrada, assim. Aí é cruel. É cruel. É cruel. O Lucas tá comendo aí, tá? Falsado. Mais um marronzinho. Será que isso é repetido? Acho que é de feijão, tenho certeza. Não tem feijão, não, cara. Mas parece muito um feijão, isso. Tá, tá ali. Vai, Jelé. Vai, Jelé. Deus, por favor. Só uma vez. Ajude o seu filho. Mastiga, hein? É o mesmo que você comeu o primeiro? Não. É o que esse, Jelé? Esse é... Esse é de linguiça, cara. Linguiça? Eu acho que é. É o mesmo que você comeu o primeiro, Jelé? É que o primeiro ele engoliu direto, ele não mastigou. É ruim? O cara é muito... É uma das piores coisas que eu já comeu na minha vida, velho. Esse é de linguiça mesmo. Nossa, esse número... Tem o mesmo cheiro. É, é o primeiro, é o mesmo. É que o primeiro ele ficou... Acho que era uma balinha pra ficar... Cara, tem o mesmo cheiro. Que bizarro. Sim, isso não deve fazer bom, não, velho. Ok. Já veio o fluorescente aqui. Aí. Eu acho que o Rack tá com sorte, viu, amigo? Ixi, caiu no chão, mas tem que pegar o outro. Tem a regra dos 10 segundos. Como que é? Pelo menos esse tem e sugiro. É, você pega durante 10 segundos. Ficou grudado num dente de ovo podre com caquinha de nariz. Gostei, amigo. Vamos lá. Nossa. Hum... Putt-frutti. Deu sorte de novo, cara? O cara só pega coisa boa, velho. Meu Deus, é muito sortudo. Bebido de igual aqui, ó. Verdinho. Qual? Verdinho... Escuro. O que que é, geléia? Você que sabe de inglês aí. Maçã? Bebido escuro? Uhum. É maçã ou beijo? Não tem gosto de maçã verde, não, cara. Talvez um pouco. O que que é, cara? Maçã verde. É maçã aí. É bom, é bom. É docinho. A gente tem na mão, geléia. Realmente o Vlad pegou um bom, né? É, outro verdinho, hein? Até que... né? Já sabe o que que é isso aí? Maçã verde? Vamos ver ali. É maçã verde? Do que que é isso aí, geléia? Segou do quê? Cebola. Repolho? Repolho? O que que é isso aí, Haki? Grama. Grama? Nossa, quanto de cebola? Sei lá, tudo bem. Pega um pro Haki, ó. Pega um pro Haki. Ele tá com sorte, hein? Pega um pra mim aí. Ai, meu Deus. Esse de maçã verde salvou meu paladar, cara. Cara, pra esse aqui, esse aí... Faça essa se você pimenta. Grande. É isso. É esse aqui, tá. Ah, não, não é. É esse aqui, ó. Qual que é o outro? Cara, ele tem muita sorte, acho, viu? Hum, canelinha. Hum, hum. Nossa, cara. Ele tem muita sorte. O bicho é cagado, velho. Sou eu, né? É. Deixa eu ver qual que é aqui primeiro. Acho que esse é o que eu peguei, né? Tá bom? Não sei. Sabonete. Não tem mó gosto mesmo, cara. Igual o vídeo. Aqui em vídeo já. É. Não deve ser tão ruim, né? Cara, quem nunca mordeu o sabonete pra deixar a marca de dente no sabonete? Cara. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso, cara. Ninguém faz isso. Não dá, ó. Não faz sentido. A gente vai fazer a votação do quem nunca aí, tá? Tem o caquinha de nariz, tem aí o sabonete. O que mais? O que mais? Fala alguma coisa que você acha que todo mundo faz, mas você não tem coragem de perguntar. Comeceira. Meu Deus, geleia. Meu Deus, cara. Que nojo, velho. É absurdo. Espera aí. Que eu faço? Eu não faço, não faço. Não. Eu não faço. Não, cara. Eu não faço. Eu não faço. Tem aí, ceira de ouvido? Vamos escolher um. Vamos pegar o ceiro de ouvido. Pega o ceiro de ouvido pro geleia. Não, povo. Não, 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 não. Sim, você falou que é claro. Não, não, não. Que nojo. Que nojo, cara. Como é que faz? Pega esse aqui, geleia. Esse beijinhozinho aqui, ó. Que nojo, que nojo. Mas na cabeça dele. Hummm. Ô, meu dia de sorte. Tô velho, ó o cheiro. Deixa eu ver. Ó o cheiro disso aqui, velho. Tem um cheiro de ceira. É, mas você gosta? Não vem meter essa, não. Eu não sei. Vai. Morde. Morde. Morde, geleia. Mastiga. É ceira de ouvido. Fala, hummm, que delícia. E aí, gostou, geleia? Ele nem fez cara feia, cara. Ele tá gostando, cara. Ele não fez cara feia. Quando ele não gosta, faz assim. Tá forçando a cara feia agora. É. Porque ele tá querendo um rique de bonca. Gostinho de infância, geleia? Sem água, sem água. Não dá, não, velho. Não dá, não. Não dá, não, velho. Muito ruim. Muito ruim. Muita luta. É assim, deve ser. Hum, você se ferrou, raça. Cara, o bagulho é branco, com mancha amarela. Banana, banana. Na natureza, a gente sabe que coisas que são muito coleídas assim são perigosas. Esse é o pior de todos, cara. Ovo podre. Esse é ovo podre. É muito ruim. Deixa eu ver aqui quais que ainda não foram, cara. Falta ainda. O cara, é muito ruim. Limão. É muito ruim. Vômito. Melancia. Nossa, vômito. Minhoca. Minhoca. Não, minhoca dá pra... Cereja, blueberry. Tá. Ok, minhoca é ok. Lucas, é ok. Maimelas? Não, mas... Qual que é esse vermelhinho aí? Qual que é esse vermelhinho aqui? Acho que esse aqui é canela, né? Canela. Muito bom. Será que tem todos aqui dentro? Eu tenho. Vai, Jelanhão. Ah, meu Deus. É muito ruim isso aí, né? Ah, que vai ficar no dente, cara. Tá no dente. É. Deixa ficar no dente. Deleza, estende a mão aí. Cara, é muito bom. Ó, não, 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 não. Já peguei. Eu já peguei todos esses. Segura aí. Olha isso aqui. Esse é o melhor que eu sei o que eu quero. Cara, como você sobreviveu o ovo, Poder? Parece que tá mofado. Cara, eu comi caquinha de nariz em seguida. O pior era o ovo, Poder. Tem gosto do que esse aí? É mesmo do primeiro. Ah, então você comeu terra. Terra não, sujeira no primeiro. Ah, que... É só você ter isso agora, Hacking. Cara, que medo. É amarelinho sem nada? É o mesmo que eu comi, cera. Ah, não. Quase. É cera de ouvido. Pega a água lá, pega a água lá na base. Cera de ouvido. Eu juro que eu quase vomitei, cara. Dá, dá. É, eu também, cara. De... Poder é barato. Cera de ouvido, ou não? É o cero. É. Eu sou de cero, já provei. Cara, o que é esse aqui? É gostoso, cera de ouvido. Meu Deus. Ah, esse aqui eu já peguei, cara. Vou tirar, deixar separado aqui, que é isso que eu já comentei. Eu já... Eu já comi duas vezes. Mas você quer que eu pegue outro de maçã verde? Tá bom. É isso? Ou você quer que eu pegue um... Posso tentar só de pegar um pior? Não, pega um pior aí. Ajuda a nós. Esse aqui eu também já peguei, sabonete. Obrigado, Letícia. Cara, tem sabonete aqui. Qual é esse aí? Ó, dá uma olhada. Confirma pra mim. Eu acho que esse aqui, na verdade, é o pior de todos, cara. É o vômito. É o vômito. Qual? O vômito. Por que eu não balei na maçã verde, cara? Não. Ele é um jogo de empopar aí. Não, agora é o vômito. Eu criei as regras e eu tenho que cumpri-las, né? Nossa, que arrependimento. Arrependimento não é me matar. Nossa, não, eu não quero pegar o vômito. Eu tô com medo agora. Que sensação. Cara, você não tem noção. Esse é o pior, cara. Você viu o rosto dele? Ele é o maior sério. Esse aqui é o pior. Quero, não quero pegar esse nem ferrando. Não, vai. Esse cara... Eu vou com essa sabonete pra limpar minha boca, cara. O ovo podre. Ele tá com essa sabonete. Vou limpar minha boca, cara. O ovo podre pra ir pra o pior é uma coisa que já provei, cara. Joga aqui no peito de pai. Vômito é o pior. Eu acho que esse é o de canela, eu acho. Vamos ver. Tem outro vermelho que é de cereja. Vai, dá ali. Canelinha? Canelinha, canelinha. Delícia, canelinha é boa. É muito bom, muito bom. Feio dois. Eu vou dar qual que vocês preferem que eu coma. Conta de um aí pra ele, de cereja. Tá. Esse aí mesmo, pode ser. Pode ser. O que é esse aí? Hum. O que é esse aí, cara? Tudo de fruta? Hum hum. Bom? Bom. Geralé, já experimentou esse aqui? Isso aqui é o sabão, né? É. Eu vou usar o cinco sabão já. Vê o que você acha. Agora eu uso esse pra limpar a boca. Deixa eu ver se tem mais um de ovo podre ou um vômito aqui. Pera aí. Isso aí é aguinha, Geléia? Esse é de quê? Não tem mais. Melancia é o último. Salvou. Valeu. Nossa, eu achei que era muito ruim. Melancia? Uhum. Não era cinza e preto? Cinza e preto. Era pimenta, cara. Tá doido, Geléia? Melancia é o mesmo. Rapaz, já misturou toda a água aqui. Entrou melancia. Canela com suco, com os homens. Cara, esse é uma pimenta do reino em melancia. Parabéns, Geléia. Não, já tá misturando a boca já. Eu vou mostrar pra vocês. Todos que sobraram aqui, a gente já cimentou. Ah, então... Então não tem todos, todos no mesmo pacote. Esse aqui a gente experimentou? Cimenta esse daí, então, Geléia. Vai. Vai lá, Geléia. Eu acho que isso aí é salsicha, não é? Ah, é salsicha. Então, é isso. Bom, qual que você mais gostou, Geléia? Você não pegou nenhum ruim, cara. Muito de galancia. Ó, eu vou ser sincero pra vocês. Disparado. Os três piores são... Nossa. Caquinha de nariz. Eu gostei desse. Caquinha de nariz. Ah, é salsicha de ouvido. Caquinha de nariz. Ovo podre. Ovo podre. E o mais... Disparado, mais forte, assim, o pior é o... Vômito, cara. Cara, eu comi o ovo podre. Eu achei a coisa mais horrível que eu já provei na minha vida. Não é nem brincadeira. É sério mesmo, rapaziada. É muito ruim. Vô, vai ter gosto de bom, muito bom mesmo. Pensa que você vai vomitar. Não, não imaginei, não. Eu peguei um aqui achando que era... Amarelinho aqui, assim, que era uma banana. Era ovo podre, cara. Ah, 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 ah. Um salve de Geléia. Vai, velho, esse é um vídeo. Siga o Geléia no Instagram. Siga o Raquinho no Instagram. Segura a época no Instagram. Tchau. 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 Tchau, segundo o Flash, TikTok, tudo. Tchau, come aqui esse aqui, Geléia. Olha o aviãozinho. Vai lá, Geléia. Vamos lá. Pode dar, né? Pode dar. Confia, confia. Esse é o vômito. Esse é o vômito, né? O gol de Geléia. Cara, é muito vômito. O vômito é pior que esse, Geléia. Tchau. Tchau. Tchau.